Eu lutei na faculdade contra a ditadura. Eu participei, desde o começo da primeira luta que houve, que foi contra a lei Suplicy de Lacerda, que tinha extinto e proibido as entidades estudantis, o santo acadêmico, os DCEs, as Uniões Estaduais de Estudantes e colocado a UNE na ilegalidade. Foi a primeira grande participação que eu tive, inclusive me aproximei muito do Travassos, que era da faculdade, da minha faculdade, na Direito da PUC. Vivemos nos encontrando de manhã cedo, me lembro como se fosse hoje, o Brasil naquela situação, aquela ditadura, aquele obscurantismo, a faculdade parecia um deserto, né, de ideias, aquele ambiente pesado. Falei, Travassos, vamos fazer uma coisa, vamos pra Cuba, Travassos.